Música 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 Mas tem um detalhe, eu fiquei tão nervosa Que nem lembrei do René Nossa, é muito suspense Esse jogo Mas eu amo viu Pior é o 7 Pior é o 7 Música Não é aqui Música Depois jogaremos o 7 Você vai jogar Talvez eu dê alguma opinião Talvez eu participe de alguma coisa Ai meu Deus Vamos embora Por que que tem um buraco aqui eu nunca vi Não é por ai que você entrou não Não, não é por ai que você entrou e abriu a porta Acho que não né A porta Ah não, sim sim, foi por ai, foi por ai Foi por aqui mesmo É aqui Alice, achei ó Eu vou usar ela aqui Onde? Tô perdida Onde ela? Ah isso ai, vai, abre É só clicar no ar Só clicar no ar Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos abrir a porta E tem mais né Não sei, foi a única que eu vi Mas eu acho que deve ter mais alguma por ai Ai Maria Abrimos uma porta que achamos outra porta Legal Nossa, olha só onde viemos parar Nesse monte de Tem peixe aqui Tem peixe, peixe, peixe Peixe aonde? Olha ele aqui Quem é esse? Ele morreu ó Quem é esse? É o que tava no helicóptero Ué, e como é que você sabe que é? Como é que você sabe que é ele? Esse cara Esse cara Ué, e ele conseguiu sair do helicóptero? Ele morreu queimado e caiu aqui Nossa, caiu só? Olha, o helicóptero bateu ali, então o helicóptero deve ter caído Nossa Coitado Cadê meu tijolo? Caiu só? Só a múmia A múmia Eu já ia dizer só o espantalho Virou uma múmia Mãe Barril Bom, pelo menos sabemos o que aconteceu com ele e não vai ser risco mais para nós É Que bom, eu tava pensando que já tinha se informado em alguma coisa Não tem uma bala de magno ai Oh meu Deus Isso me deixa preocupada Será que a gente vai agora ir lá? Eu precisava de umas balinhas Eu tô com medo Eu tô me perguntando até agora o que foi que eu hoje esse casaco Bom, o casaco eu não sei, mas vamos embora Eu tô toda suja Isso quebra? Não 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 custa dar uma olhadinha O cara O que é isso aqui? Cara legal E aqui, entra Aqui é ele, trás dele Não entra Será que a múmia conseguiu chegar na torre? Ela conseguiu, vamos ver se conseguimos encontrar algo Mãe Mãe, vamos Será que aqui a gente consegue achar alguma coisa? Mãe, vamos Alguma... Por que que você voltou aí? Eu tô voltando? Eu pensei que eu estava indo em algum lugar novo A gente tava procurando munição, né? Vamos lá Como sempre, claro Que bagunça Nossa, que lugar é esse? É todo acabado Uma estrela Esse lugar está diferente É bem assustador, né? Sim, é Tá tudo arruinado aqui, né? Olha, tem fogo aqui Parece que esse lugar aqui tá abandonando muito tempo Quem terá colocado fogo aqui? Não sei Aqui tem um tijolo, né? Mãe, tem escada Tá precisando de um tijolinho? Já peguei tijolo Ah, sim Mãe, agora o que será que a gente vai fazer agora? Olha o que a gente vai encontrar por aí, eu não sei Tem outro tijolo aqui Ah, achou o que aí? Mais um baú? Nossa, tem alguma... Uma... É uma pedra? Esmeralda Ah, uma esmeralda Pra que serverá? Servirá essas... Serverá 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 Não é pra tanto Do... Já fala aqui do negócio? Anotações do experimento clínico 24 de janeiro de 2010 Os testes para o vírus... T-Pobos É T-Pobos? Fobos 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 Estão quase concluídos Para diminuirmos Para diminuirmos a letalidade do vírus T Criamos a condição de que ele seja ativado se o alvo fosse permitido a uma grande... Não, a um grande trauma emocional Também reduzimos a taxa de resistência viral para abaixo de 2% Tudo está correndo como planejado Contudo, o tempo está acabando Estamos perto da perfeição, mas não existe margem para erros Mãe, por que que estão as bonecas aqui? Nossa! Iam as bonecas? Sangue e coisas escritas As bonecas estão tipo... Quebradas, foram detonadas Alguém aqui não gosta de boneca É o que parece Vamos mamãe Vai com a escadaria a gente vai Mas eu acho que as duas estão no mesmo lugar, vamos Quem faria isso com as bonequinhas? Não Para as crianças brincar Alguém que odeia elas, por algum motivo Vamos Que horror O que é isso aqui? Ah, é o que você leu? É Mas eu não tinha um urso Olha, o urso, eu não sei, acho que você deixou em algum lugar, né? Ainda deixou em algum lugar Ali sim Não é para descer aqui, não? Não, aí é a mesma escada Só que tem outra coisa escrita Alguém acendeu essas velas e alguém quebrou essas bonecas Outra boneca Palavra de despedida ao meu querido pai Velho, decrépito e desprezível Nossa Caramba Queria criar um mundo novo e comandá-lo como um deus Mas de todas as suas ambições não conseguiu superar os inimigos mais formidáveis do homem A velhice e a doença Você tinha tudo, mas seu corpo despedaçado o traiu Então seu próprio filho Apagou o resto de vida lamentável que você tinha Tomando nada mais do que uma nota de rodapé Nós Nos anais da história Você falhou, velhote Caraca Mas não tema Seu sonho não morrerá Usarei o conhecimento O poder e as cobaias de teste Em abundância Em abundância Eu fiquei minha vozinha malhada aqui Que me deu e terei sucesso onde você falhou Eu criarei o mundo novo e eu comandarei como um deus Seu legado será esquecido Mas o meu acaba de começar Que sua alma Se é que teve uma Apodreça e tormento por toda a eternidade E que o inferno ecoe incessantemente Incessantemente O som do ranger de dentes Nossa Nossa Que desejo, hein Quer que o velhote queime mesmo no inferno Epa, peraí Suposto o filho matou o pai E ela é a filha dele também Albert Wesker Ah, então ela será a irmã de Albert Deve ser Vamos descobrir Tem mais uma coisa O Wesker matou aquele cara Então supostamente aquele cara É Assim, eu não sei se é o pai de biológico deles Mas se não for Ela pode tá querendo dizer que ele é pai Deles Porque ele meio que deu os donos deles De cada um Não, não Não, não Acho que era o pai deles, não Deve ser, hein Ah, não sei Vamos continuar Bora, mãe Vamos continuar o mistério Não é pra descer, não Não, é pra subir É pra subir, é É E estão vendo aqui mais rascunho Mais Rascunho Sangue Nossa Alguém aqui ama usar sangue Nossa Alguém aqui ama usar sangue Alguém aqui amestrou Nossa, aqui alguém Alguém amestrou Alguém amestrou Gostou de usar Amestrou Bonecas Olha Olha E o que é isso Alguém odeia boneca mesmo, rapaz Odeia as bonequinhas, hein Teve a infância destruída Deu uma com um monstro Nossa, ele é Que é isso Que susto eu tomei de novo essa boneca Outro Outro Mais boneca Nossa Ai meu Deus Agora fiquei nervosa Eu também Cutscene E Ai meu Deus Alguém está nos observando, eu acho Quem será este ser? Não sei, eu tô com medo Nossa Nossa, mais bonitas Olha, olha, uma poltrona Mais bonitas Uma foto O Hésker Ela é pavorosa, não a suporto Quem? A mulher aqui com o Hésker? Essa é a Hésker Alex Hésker Realmente o Hésker tem uma irmã Nossa Meu Deus, quem que tá rindo aqui? Que risada Enfim, você vê quem? Quem você tá falando? Ai meu Deus, eu tô com medo Meu Deus Bicho velho Nossa Que isso? Que coisa feia Para de fazer exploração da menina Coisa horrorosa Ela conhece Natalha Ela conhece Natalha Ela conhece Natalha